Projeto em Baúba da Finca leva atendimentos de saúde de forma gratuita para a população aqui da capital do estado. A ação aconteceu no Espaço Alternativo agora neste final de semana. A reportagem da Ronda Visão TV acompanhou de pertinho e eu compartilho com você aqui no telão da Band. Centro Universitário Aparício Carvalho Finca realiza o projeto em Baúba. Uma realização que reforça o compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade. A ideia do nosso projeto é um projeto de extensão para levar todo tipo de formação diversa à nossa população da cidade de Porto Velho. Por isso também que a gente escolhe aqui esse ambiente, justamente que a gente tem uma diversidade, uma pluralidade de população diversa. Então aqui a gente está trazendo informação que vai desde questões de saúde, saúde ambiental, falando um pouco da nossa biodiversidade, trabalhando com as crianças e também falando um pouco dos impactos ambientais e como eles repercutem na nossa saúde. No evento que aconteceu no Espaço Alternativo de Porto Velho, estudantes e professores dos cursos de agronomia, zootecnia, biomedicina, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia e medicina veterinária ofereceram uma série de atividades gratuitas para a população. A finca traz o curso de zootecnia, que é uma área onde você consegue produzir a produção de alimentos para os animais. E a gente trouxe aqui animais silvestres, porque muita gente não sabe, mas quem fornece a alimentação, a dieta balanceada dos animais silvestres no zoológico ou centros de reabilitação de animais é o zootecnista, que vai fazer o balanceamento da dieta exatamente para cada tipo de animal. O projeto Embaúba proporciona à comunidade a chance de realizar testes rápidos de saúde, como aferição de pressão e glicemia, avaliação nutricional e orientações sobre hábitos saudáveis. Além disso, há distribuição de mudas de plantas, incentivando o cuidado ambiental e apresentações sobre temas essenciais de saúde e bem-estar. Hoje nós estamos aqui no projeto Embaúba com os acadêmicos do primeiro, do quinto, do sexto e do oitavo período do curso, fazendo avaliação nutricional, colocando a importância do aproveitamento integral dos alimentos, bem como o consumo de hortaliças e seus benefícios nutricionais. Com essa ação, a FICA cumpre com a sua missão de levar o conhecimento acadêmico à sociedade, unindo ensino, pesquisa e extensão. O projeto Embaúba é um exemplo como a finca busca transformar vidas e contribuir para o desenvolvimento da comunidade local. São dois pontos para serem avaliados com muita riqueza de detalhes. Primeiro, o que a gente está falando sobre o processo de formação de uma instituição de ensino, que coloca o acadêmico ali em campo, justamente para ter o discernimento de como é a prática da atividade que o qual ele está estudando, pretende se tornar um profissional. Segundo, também, a sociedade que é assistida de vários âmbitos, por vários aspectos. Então, parabéns ao Grupo Aparecio Carvalho, ao Centro Universitário Finca, também à Faculdade Metropolitana. Ganha a sociedade, ganha a formação destes profissionais que muito em breve estarão no mercado de trabalho.